Quer atrair clientes de forma eficiente e econômica? Hoje eu vou te falar como o Ibalde Marketing pode resolver esse problema. O Ibalde Marketing, ou Marketing de Atração, é um conjunto de estratégias que visa utilizar conteúdos relevantes e úteis, e não aquelas estratégias tradicionais que interrompem um cliente, sabe? Em vez de vender diretamente um produto ou serviço, essa estratégia visa criar um relacionamento com o público-alvo. Muitas são as vantagens dessa estratégia, mas eu separei algumas para compartilhar aqui com vocês. Atrai uma audiência qualificada e aumenta as chances de conversão. Aumenta a presença online com criação de conteúdos relevantes, o que torna sua marca referência no digital. Cria um relacionamento duradouro, pois foca em relações significativas. Reduz o custo de aquisições com estratégias direcionadas e canais digitais. Ajuda na personalização de conteúdo para cada segmentação de clientes. Tem uma vasta variedade de ferramentas de estratégia de marketing para melhorar o seu SEO. Se você é uma empresa de moda e quer aplicar o Embalde Marketing como estratégia, você pode criar vídeos dando dica de moda, ou criar um blog com artigos que também fala sobre estilo. A Renner é um ótimo exemplo de empresa que faz isso. Tem canal no YouTube, no Facebook e também no Spotify. É, o Embalde Marketing realmente é uma estratégia que pode transformar o seu negócio. Eu, depois desse vídeo, já estou pensando em como colocar no meu negócio. E você, já está pensando em como colocar essa estratégia no próximo passo que você quer dar? Me conta aqui nos comentários. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo vídeo!